Morena Móveis, famosa por vender barato e agora tá de casa nova aqui em Biriguim, na Bento da Cruz 518, onde você vai encontrar tudo pra tua casa. Tem desde a sala de jantar pro seu quarto, pra sua sala, painéis, camas, guarda-roupas, cozinhas incríveis com preços legais e com você facilidades em até 10 pagamentos no cartão. Não perca tempo, vem aqui, você vai encontrar uma loja de cara nova com preços incríveis. E ela vende barato de verdade, gente. Quer conhecer um pouquinho mais também da Morena Móveis? Então vai lá na internet, vai lá, morenamoveis.com.br, certo? Então, duas lojas em Biriguim e também em Araçatuba. Morena Móveis, preços bem moreninhos, bem baixinhos, aproveita. Passa aqui de cara nova em Biriguim, na Bento da Cruz 518, vem!